Vem se me queimado 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 Ah Ah Vem se me queimado Vem se me queimado Vem se me queimado Vem se me queimado Ah, ah, ah Cariduide é o tempo na cidade A metrô é salvada Mesmo que a terra não dá o teu andar vai Para me dar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mesmo que a terra não dá o teu andar vai Que a terra não dá o teu andar vai Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah, 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 ah